Bom dia pessoal, eu sou o Julio Mário, trabalho no NICBR e atuo na área de engenharia e suporte do XBR e hoje eu trouxe para vocês aqui um relatório sobre o nosso acompanhamento para os Jogos Olímpicos Rio 2016 e também alguns preparativos que foram realizados. O foco dessa apresentação é falar principalmente de infraestrutura, análise de tráfego, o período de congelamento que nós utilizamos, os impactos e benefícios observados durante esse período. Outros assuntos também como preparativos e planejamentos serão abordados, mas de forma um pouco mais resumida. Bem, durante os Jogos Olímpicos existiam diversas maneiras de você poder acompanhar os Jogos. Vale destacar que eram 42 modalidades olímpicas e 23 modalidades paralímpicas. No Brasil, especificamente, existiam 3 canais fazendo a transmissão pela TV aberta, 16 canais pela TV por assinatura e diversos canais via internet. Mais de 30 canais, aproximadamente. Vale destacar também que muitas dessas transmissões ocorreram de forma simultânea, diferente do que nós observamos lá em 2014, na Copa, quando o máximo que nós tivemos foram 4 jogos no mesmo horário. Aqui, só para contextualizar as pessoas que não são do Brasil, uma das emissoras que fizeram a transmissão dos Jogos Olímpicos foi a TV Globo. Ela é o maior canal de TV aberta do país, o segundo do mundo. E ela possui um web portal, o Globo.com, que é o portal que é o quinto mais acessado pelos brasileiros. Ela possui um OS, o OS 28604, que está conectado atualmente no IXBR São Paulo e Rio de Janeiro. A nossa expectativa de tráfego para esse período de Olimpíada era muito grande, porque, em 2014, nós já tivemos um acompanhamento em números bem significativos. Bem, aqui nesse mapa do Brasil, essas bandeiras azuis correspondem às 26 localidades do IXBR, localidades não interconectadas. Atualmente, as duas localidades com maior volume de tráfego e de provedores de conteúdo são São Paulo e Rio de Janeiro. E, por esse motivo, nós achamos adequado não instalar novas localidades como preparativo para as Olimpíadas. Bem, aqui algumas prioridades. Até seis meses antes do início das Olimpíadas, a nossa maior preocupação e volume de trabalho era ampliar a capacidade das estruturas existentes para poder suportar o tráfego que seria gerado durante o evento. O maior número de capacidade e ampliações ocorreram justamente em São Paulo e Rio de Janeiro, que é onde ocorreria a cerimônia de abertura, a cerimônia de encerramento, onde o centro de imprensa estava localizado no Rio de Janeiro, e pelo volume de tráfego que já existia nessas localidades, pela demanda de tráfego que já estava ocorrendo devido aos grandes provedores de conteúdo de vídeo. Era esperado que o maior volume de tráfego ocorreria em São Paulo e Rio de Janeiro, porque é onde o AS da Globo está conectado, 28604. E só para vocês terem uma ideia do volume de trabalho que foi feito na parte de infraestrutura, só de fevereiro a maio deste ano nós realizamos 24 janelas de manutenção só no XBR em São Paulo para poder ampliar a capacidade de diversos pixels para comportar esse tráfego. Esses números foram apresentados no GTR 41, em Uberlândia, Minas Gerais, e o link consta aí no slide, caso alguém queira consultar em detalhes esses números. Uma outra preocupação nossa, como preparativo para as Olimpíadas, era preparar procedimentos para serem executados durante as Olimpíadas, caso houvesse necessidade. Aqui algumas atividades que foram realizadas antes do congelamento operacional, quando nós não faríamos mais alterações na estrutura física. Então foi feito um upgrade de capacidade do core de rede. Ativação de duas novas interfaces 100 GB para participantes. Vários PICs sofreram ampliações nesse período de preparativo. Foram 16 PICs ampliados em São Paulo e 135 novas interfaces de 10 GB instaladas e ativas para esse período. No Rio de Janeiro, muito trabalho foi realizado também. Basicamente, quase todos os PICs sofreram ampliações. Foram seis PICs ampliados. Instalação de sistemas de DWDM. Duas interfaces de 100 GB também para participantes instaladas. Amigação e ativação de novos equipamentos de rede. E ativação do PICs Globo.com. Aqui é o nosso calendário do congelamento operacional. O nosso congelamento começou dia 25 de julho e teve seu término dia 18 de setembro. Foram 56 dias de congelamento operacional. E durante esse período, a nossa equipe ficou dedicada em suporte e operação dos serviços já ativos em São Paulo e Rio de Janeiro. Além de tratar das outras 24 localidades que não passaram por esse período de congelamento, mas tiveram suas atividades, suas estações do dia a dia normal. O congelamento começou 10 dias antes do início das Olimpíadas e teve seu término um dia após a Paralimpíada. Aqui, sobre a importância do congelamento. Muitas instabilidades de rede, elas ocorrem justamente quando você coloca variáveis na rede. Você faz alguma alteração física ou lógica. Então, a gente achou viável que um grande evento como esse fosse feito um planejamento para que se evitasse inserir variáveis na rede que pudesse afetar o pleno funcionamento dela. Vale destacar que um congelamento operacional não é uma coisa que o NIC e o XBR inventaram. Não é um procedimento que nós inventamos. Ele é uma boa prática já adotada por diversas empresas, inclusive por internet exchanges. O período de congelamento tinha como proposta manter a estrutura ativa e não receber novas conexões para evitar que variáveis influenciassem na troca de tráfego. O modelo adotado foi o mesmo que nós utilizamos em 2014 na Copa, com exceção que dessa vez somente Rio de Janeiro e São Paulo foram as localidades que ficaram congeladas. Durante esse período, a gente ficou dedicado em suporte, como eu já adiantei. E, para nós, o período de congelamento foi considerado bem sucedido, porque durante esse período que nós observamos, nós não tivemos estabilidades na infraestrutura física do XBR. Aqui um pouco sobre o nosso monitoramento realizado. O NOC do NIC-BR fica na cidade de São Paulo. E a distância de São Paulo para o Rio de Janeiro é de 400 quilômetros ou 35 minutos de avião, aproximadamente. Por esse motivo, nós tivemos analistas nossos, uma escala de visitas agendadas ao Rio de Janeiro, em que os nossos analistas iam para o Rio de Janeiro, acompanhavam o funcionamento da rede, a parte de infraestrutura, a parte de geradores, a fim de garantir que não houvesse interrupções em períodos-chave das Olimpíadas. E uma outra ideia também é que, se ocorresse alguma eventual instabilidade, ele já estaria localmente ali, evitando esse trajeto de São Paulo para o Rio, para poder atuar e normalizar o serviço o mais rápido possível. Aqui, o que nós monitoramos foi monitorar durante as Olimpíadas, possíveis ataques, saturação de links, perda de pacotes para alguns participantes, os participantes que estavam mais envolvidos com essa parte de Olimpíada, perda de performance nas transmissões dos jogos. Nós tínhamos três máquinas conectadas na Globo.com, acompanhando as transmissões, como elas estavam sendo feitas, se tinha algum tipo de problema. E a operação suporte a participantes já conectados, que já é o nosso dia a dia, independente de evento de Olimpíada. Aqui são dois gráficos do OS 28604, no XBR São Paulo e Rio de Janeiro. No dia 30 de julho, foi um monitoramento que nós realizamos antes do início das Olimpíadas. Foi um amistoso do futebol, Brasil e Japão. E, nesse dia, o OS 28604 teve um pico de 22 GB em São Paulo e 17 GB no Rio de Janeiro. Bem, aqui um outro dado interessante, durante o monitoramento. Na primeira semana de Olimpíada, a partir do dia 3, nós observamos um aumento considerável na troca de tráfego de uma grande rede social conectada ao XBR São Paulo. Então, isso também nos deixou com sinal de alerta de como seria esse volume de tráfego durante as Olimpíadas. Aqui são gráficos do pico durante a abertura das Olimpíadas. Então, o 28604, o OS da Globo em São Paulo e Rio de Janeiro. Em São Paulo, teve um pico de 31 GB. E, no Rio de Janeiro, o pico foi 17 GB. Lembrando que esse é um horário comum de... A gente não está acostumado a ter tráfego nesse horário, que foi num período da noite, mas teve um volume de tráfego considerável. Já no encerramento das Olimpíadas, o OS da Globo teve um comportamento bem peculiar, digamos assim. O encerramento foi num período da noite, por volta das 8 da noite. Se vocês olharem, é o gráfico mais à direita. É o pico mais à direita. O maior pico foi registrado no jogo de vôleibol masculino, na disputa da medalha olímpica, medalha de ouro. Então, no dia do encerramento, nós tivemos mais volume de tráfego durante o jogo de vôleibol masculino, e não na cerimônia de encerramento. Foi bem curioso isso. Aqui é um comparativo bem interessante do AS28-04 com o agregado total num dia que nós escolhemos lá. Eu peguei um gráfico aqui que foi um pico de tráfego de 80 giga e comparei no mesmo horário com o agregado total. E o que a gente consegue observar? Que o OS da Globo subiu seu tráfego, mas não foi o suficiente para transpassar o agregado total de São Paulo, ou transpassou um valor muito pequeno, quase imperceptível. Já no outro comparativo, durante a abertura das Olimpíadas, o AS28-04 teve seu pico lá, na abertura. Só que aí eu comparei com o agregado total de todas as localidades do XBR. E aí você percebe uma pequena queda na troca de tráfego, que representa justamente o momento em que os brasileiros deixaram de utilizar a internet, assistir vídeos e assistir a abertura das Olimpíadas pela TV aberta ou por assinatura. Aqui é um comparativo de picos de tráfego na Copa e nas Olimpíadas do AS28-04. Então, o que nós temos aqui? Na abertura da Copa do Mundo, o pico de tráfego do AS28-04 foi de 47 gigas em São Paulo e 4 gigas no Rio de Janeiro. Naquela oportunidade, o pico de tráfego de São Paulo era 10 vezes maior do que o do Rio de Janeiro. Já se nós compararmos nas Olimpíadas, na abertura das Olimpíadas, o pico de tráfego foi de 31 gigas em São Paulo, do oeste da Globo, e 17 gigas no Rio de Janeiro. Então, a gente notou que houve uma menor proporção do que nós verificamos em 2014. Dessa vez, por exemplo, nesse exemplo da abertura, o pico foi de duas vezes maior do que o Rio de Janeiro. Então, houve uma diminuição nessa proporção de São Paulo e Rio. Estão mais parelhos. No encerramento da Copa, o pico de tráfego do oeste da Globo foi de 50 gigas em São Paulo e no Rio de Janeiro foi de 2 gigas. Naquela época, a proporção de São Paulo tinha um pico de tráfego 24 vezes maior do que o Rio de Janeiro. Já nas Olimpíadas, essa proporção também diminuiu. Então, pico de tráfego de 49 gigas em São Paulo e 16 gigas no Rio de Janeiro. Ou seja, São Paulo teve um pico 3 vezes maior do que o Rio de Janeiro. Nós percebemos esse volume de tráfego escoando pelo Rio de Janeiro. Foi uma grata surpresa para nós. Então, se escoou mais tráfego do Rio de Janeiro do que em 2014. Nós temos uma ideia do que ocorreu aí. Aqui é um comparativo de crescimento. Número de participantes, pico de tráfego diário em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, em 2014, nós tínhamos 503 participantes, picos diários de 408 gigas em São Paulo. Agora, durante a Olimpíada, 984 participantes, picos de tráfego de 1,39 terabits por segundo. Então, houve um conhecimento no número de participantes de 100% e no pico de tráfego diário, maior que do que 200%. Agora, no Rio de Janeiro. Nós tínhamos 34 participantes em 2014, picos de tráfego de 12 gigas. Atualmente, agora nas Olimpíadas, registramos 134 participantes conectados, picos de tráfego de 233 gigabits por segundo. Então, foi um aumento de pico de tráfego de 300% e no número de participantes, 19 vezes mais. Então, o crescimento do Rio de Janeiro foi muito grande, por isso se escorou mais tráfego por Rio dessa vez do que em 2014. E isso é um... São números que nos deixam muito contentes, porque é resultado de um trabalho que vem sendo realizado no Rio de Janeiro há muito tempo, um trabalho de melhoria da estrutura, de divulgação do projeto e de convencimento dos sistemas autônomos para que eles se conectem no Rio de Janeiro. Aqui são picos de tráfego, um gráfico que representa os picos de tráfego do OAS e da Globo durante os Jogos Olímpicos. Então, se a gente observar esse gráfico, a linha azul é São Paulo, a linha laranja é Rio de Janeiro, a gente observa que houve uma variação muito grande nos picos de tráfego durante as Olimpíadas. O que isso significa? Que dependia da modalidade olímpica, dependia do horário e dependia do dia. Então, isso variou muito durante as Olimpíadas. Se nós analisarmos os gráficos do intervalo entre a Olimpíada e a Paralimpíada e da Paralimpíada, então o gráfico mais acima aí, na parte de cima do slide, é o intervalo entre a Olimpíada e a Paralimpíada. Então, você vê que teve um tráfego mais constante, menos variável, com exceção de dois dias ali, dia 29 e dia 31, que foram picos de tráfego isolado, que eu vou detalhar um pouquinho mais para frente. E durante a Paralimpíada, os picos de tráfego foram bem estáveis, por volta de 20 giga ali em São Paulo, com um pico ali no dia 14 também, que a gente vai detalhar por que teve esse pico aí. Então, a gente vai falar sobre esses dois pontos aí. Bem, no dia 31, que foi o intervalo entre a Olimpíada e a Paralimpíada, foi registrado um pico do AS28-041XB em São Paulo de 84 giga. Foi praticamente o mesmo pico de tráfego observado durante os Jogos Olímpicos. Só que se tratava de uma transmissão pela Globo.com que não tinha a ver com a Olimpíada e nem com a Paralimpíada. Era a transmissão do jogamento da ex-presidente Dilma, do IPITMA. Então, foi uma surpresa para nós, porque nós tivemos um pico de tráfego que não era a Olimpíada, num período que não estava tendo jogo. E no segundo pico de tráfego aqui registrado, foi 64 giga registrado no XBR São Paulo, pelo AS da Globo. Aqui foi um conjunto de dois eventos, no dia 14. Estava ocorrendo uma transmissão da Champions League, o futebol era Real Madrid e esporte em Lisboa. E, juntando a isso, estava tendo uma transmissão do Ministério Público Federal, dando detalhes sobre a investigação do ex-presidente Lula também. Então, esses dois eventos deram um tráfego maior, em um período que nós estávamos acompanhando os Jogos Paralímpicos. Qual foi o perfil dos usuários observados durante esse monitoramento? Nós percebemos que os picos de tráfego ocorreram durante horário comercial, assim como ocorreu em 2014, que era quando o pessoal não tinha acesso à TV aberta para poder assistir às Olimpíadas. E os picos de tráfego do SW ocorreram justamente em horário comercial. E o que a gente observou é que, quando anoitecia, que era o horário que o pessoal ia para as suas residências, essa toca de tráfego diminuía. Onde eles passavam a assistir os Jogos pela TV. Durante esse monitoramento, a elaboração do trabalho, a gente leu muita coisa sobre Olimpíada, audiência, tráfego, e alguns dados eu trouxe aqui que eu achei interessante. Durante a Olimpíada, o aumento de tráfego na internet aumentou de 10 vezes mais comparado com a Copa. Em contrapartida, a audiência da TV por assinatura, na primeira semana de Olimpíada, ela aumentou em 300%. E a média de aumento de audiência na TV foi de 5%. Então, a gente acredita que esses números possam ter impactado, feito com que a troca de tráfego fosse menor do que nós esperávamos. Quais foram os resultados dos preparativos? Nós tivemos um evento sem instabilidades, a infraestrutura suportou o tráfego que foi gerado, os participantes conectados, no geral, também tiveram suas estruturas já ampliadas em 2014 e não tiveram saturação de seus links, também não tiveram grandes problemas. A maioria das ampliações dos participantes já tinham sido feitas em 2014. E um outro ponto que também vale destacar é que todo o trabalho resultou na melhoria da infraestrutura de São Paulo e do Rio de Janeiro no momento que o tráfego está crescendo a cada dia. aqui algumas conclusões. A transmissão via internet, pelo que a gente pôde observar, nossas máquinas de monitoramento, ela se mostrou bem estáveis, acompanhando os grandes problemas. A gente falou com o pessoal da Globo também, eles não perceberam grandes dificuldades durante essas Olimpíadas. São Paulo e Rio de Janeiro já tinham uma estrutura muito robusta para suportar o tráfego que foi gerado durante as Olimpíadas. Então, a gente sempre costuma dizer que a Olimpíada veio num momento em que a troca de tráfego já era maior. Então, nós tínhamos já grandes produtos de conteúdos tocando tráfego. Então, o tráfego que foi gerado não foi suficiente para transpassar o total que a gente já troca. O mais interessante aqui é que os brasileiros tinham mais interesse quando havia uma partida de futebol ou algum atleta brasileiro disputando medalha olímpica. Foi o que a gente conseguiu observar pelo volume de tráfego. O aumento do volume de tráfego representava justamente esses horários onde estava ocorrendo a transmissão de alguma disputa, de alguma final. O outro ponto é que outras transmissões tiveram mais tráfego do que, propriamente, transmissões olímpicas. Só um exemplo. Na reta final das Paralimpíadas, na reta final das Olimpíadas, a gente percebeu que picos de tráfego de transmissões de jogos do Campeonato Brasileiro foram maiores do que os Jogos Olímpicos, por exemplo. Então, assim, fica bem claro que parece que brasileiro gosta de futebol mesmo. Não tem jeito. E uma outra conclusão aqui, que não é bem uma conclusão, mas uma constatação, porque isso aqui foi um dado que a Globo passou para a gente, é que do total de tráfego que eles tiveram durante as Olimpíadas, 20% foi escoado por XBR São Paulo. São Paulo e Rio de Janeiro, desculpe. Eu queria deixar o agradecimento à Globo.com, ao S28604, que eles gentilmente colaboraram com esse trabalho, autorizaram que nós utilizássemos os dados deles, que são dados privados, não são dados públicos. E, por último, aqui para finalizar, eu queria deixar um convite a toda a comunidade que venham nos prestigiar e participar. O XPTT Fórum 10 será realizado em São Paulo, dia 5 e 6 de dezembro, o Encontro dos Sistemas Autônomos Brasileiros e diversas empresas também de fora do país. E ocorrerá durante a Semana de Infraestrutura do NIC-BR, juntamente com outros eventos, como GTR e GTS. E a gente fica aguardando vocês lá. É um evento organizado pelo NIC-BR, com o apoio do Comitê Gestor. Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário. Muito obrigado. Não sei, alguma pergunta que tenham para... Azael. Que tal? Buenos dias, buenas tardes já. Azael Fernandes, da UNAM, México. Somos... Ok. Por favor. Moderador do foro IPv6. Queria perguntar-te se podias dar dados do tráfico de IPv6 comparado com o IPv4. Se não me dieron, se houve um incremento comparado com a Copa Mundial também. Obrigada. Ou seja, das Olimpíadas em comparação com a Copa do Mundo. Eu não tenho esses dados. A gente... A coleta é feita atualmente, dos participantes das localidades, é feita IPv4 e IPv6, né? Não há uma... A gente não separa isso, pelo menos, para participante. Então, o total dos valores que foram apresentados do AS da Globo e IPv4 e IPv6, hoje não temos esses números, não. Uma outra pergunta? Não? Uma, dois, três. Muito obrigada, Minimar. Um aplauso para eles. Uma, dois, três. E aí Obrigado.